Briguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo O que ela fez foi ruim Meu bem, não me quer Meu bem, não me quer Sem amor, vou viver Não sei se suportarei Viver sozinho assim E vencer os beijos dela Pensei que será o fim Meu bem, não me quer Meu bem, não me quer Sem amor, vou viver Não sei porque eu fui nela acreditar Pensei que o seu amor Não, não fosse acabar E assim Briguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo O que ela fez foi ruim Meu bem, não me quer Meu bem, não me quer Sem amor, vou viver Vou viver Vou viver Vou viver